Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 12 de abril, eu tenho surpresa sobre os pagamentos agora de abril. Inclusive, vou compartilhar com vocês a surpresa que eu recebi ontem à noite aqui pra vocês, aposentados e pensionistas. Ninguém estava aí esperando e nós traremos novidades incríveis aqui nesse Boletim de hoje pra vocês. Então, se você é aposentado, é pensionista do NSS, recebe algum benefício previdenciário do NSS, fica comigo até o final desse vídeo, que eu garanto que você não vai se arrepender, pois a gente tem notícias exclusivas, notícias importantes aqui para trazer pra vocês hoje, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, é um enorme prazer ter vocês aqui comigo. Eu sou a Ana Paula, de São Paulo Capital, e você está no Boletim NSS, no canal Alô e NSS, o canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista de todo o Brasil. Então, bem-vindos, que hoje tem notícia boa pra vocês, hein? Estamos iniciando a semana, já tem novidades, já tem muita coisa acontecendo dentro do Congresso. Acabou finalmente, né, a janela partidária, foi até o dia 1º de abril, Então, agora se preparem, porque vai ter mudanças, vai ter novidades que o governo está preparando pra vocês, e eu vou compartilhar tudo aqui nesse canal. Por isso, se você não é inscrito do Alô e NSS, eu te convido a se inscrever. Aqui embaixo, no vídeo, tem um botão escrito em inscreva-se em vermelho. É só você clicar, estará inscrito, e a partir do momento que você se inscreve no canal, você tem notícias exclusivas, tudo de graça, tá? Você pode participar do quadro da sua dúvida, que é esclarecida aqui dentro do canal, nos vídeos da tarde. Você começa a ter acesso à informação, orientação, explicação sobre Previdência Social, sobre o seu benefício previdenciário, tudo com base na lei que o idoso, o aposentado, o pensionista, a pessoa com deficiência, possa vir a ter direito, a gente traz aqui no canal. Temos parcerias com escritórios de advocacia previdenciário, na qual nos traz orientações importantíssimas, nos traz informações privilegiadas, exclusivas, coisas que muitos inscritos tiveram que já pagar em algum momento de sua vida, um advogado pra saber. E aqui é de graça a informação. Então, você não paga nada, por isso que eu te convido a se inscrever no canal pra você receber os vídeos, tá? Todos os dias, sete e meia da manhã, tem um boletim no SS da manhã e na parte da tarde, sempre quando tem novidades, eu venho correndo e trago pra vocês as informações em primeira mão. Por isso, se inscreva no canal, aproveita e deixa o seu joinha, tá, pessoal? O joinha é importante pra gente continuar na luta. Se inscreva, compartilhe, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram e comenta aqui pra mim como que você está hoje, você está bem? Eu quero saber como que você está, eu quero saber quem é que está aí do outro lado, como você se chama, eu sou Ana Paula, eu sou de São Paulo Capital, eu estou muito bem, graças a Deus, né? Estamos aqui mais um dia iniciando juntos mais um boletim e eu trago boa notícia hoje, eu trago surpresa, vou trazer sobre os pagamentos agora em abril, eu vou trazer pra vocês novidades importantíssimas pra quem é aposentado e pensionista, então fica comigo do início ao fim, porque até o final desse vídeo estará repleto de novas informações e de informações importantes na qual todo aposentado e pensionista tem que saber, combinado? Também vou deixar o link da nossa página no Facebook pra você poder nos acompanhar, acompanhar o nosso trabalho, o link está no comentário também na descrição. Pra quem aí quer fazer renda extra, eu indico o curso do Geladinho Gourmet, menos de R$50, você leva esse curso completo que vai te ensinar as 95 receitas dos geladinhos mais vendidos do país, geladinho gourmet, tá? Muita gente está tirando mais de R$2 a R$5 mil por mês com vendas em casa, tá? E é aposentado, é pensionista, porque o nosso público é aposentado, pensionista, BPC Loas, então esse público, ele comprou o curso e está faturando de R$2 a R$5 mil, tá? Então assim, isso você vê que é uma realidade, já é uma realidade. Então quem tiver interesse e precisa complementar a renda, né? Pra pagar as dívidas, limpar o nome, reformar a sua casa, ajudar a sua família, tá aí o curso que eu indico. Tem muita gente que está com filho desempregado, neto, desempregado, dá pra ajudar, dá pra trabalhar, ganhar um dinheirinho pra ajudar a complementar a renda. Menos de R$50 você leva esse curso pra você e sua família se beneficiarem fazendo renda extra, tá bom? Então o link está no primeiro comentário. Você não gostou do curso? Tem sete dias pra você devolver e ter seu dinheiro de volta, mas é muito raro alguém devolver porque é um curso muito bom e eu super indico pra vocês, tá? Não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar o vídeo. E bora começar as notícias que tem muita novidade hoje, começando aqui com a nossa charada do dia de hoje. A nossa charada do dia de hoje foi enviada por Marta Maria, inscrita do canal Loia NSS. Marta, um beijo pra você. Você tá aí? Comenta aqui pra mim. Marta Maria é inscrita do canal Loia NSS. Deixa essa charada pra ver se você vai acertar. Será que você acerta? Será que você vai acertar? Olha só a charada da Marta Maria. Um beijo primeiro, um agradecimento especial pra Marta pela colaboração, por estar aqui com a gente ligadinha no Loia NSS. E agora vamos ver se você vai acertar a charada do dia de hoje. O que é o que é? Zique, zique, vai voando com vontade de comer. O que come, joga fora e engolir não pode. O que será que é? O que será que é? Vai voando com vontade de comer. O que come, joga fora e engolir não pode ser. Você sabe o que é? Comenta pra mim o que que é a sua resposta. Eu achei difícil, essa aqui eu não acertei, hein? Olha, comecei a semana errando charada já, hein? Será que você também ou você acertou? Deixa a sua resposta nos comentários. Eu já vou trazer a resposta que Marta Maria deixou. E se você quiser participar desse quadro do dia, é só você deixar a sua charada aqui nos comentários. Comente pra mim, comece a sua mensagem com a palavra charada, igual a Marta Maria fez, porque isso facilita a gente localizar ela no meio de tantas outras mensagens, tá? Também não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem, tá? E vamos falar do aumento de salário de vocês. Agora, com o fim da janela partidária, serão votados dentro do Congresso os projetos que estavam parados, inclusive as medidas provisórias assinadas pelo presidente da República. E nós temos novidades aqui pra vocês, tá? Temos novidades boas, por sinal. Porque, olha só, a principal utilidade, eu quero falar do salário mínimo, porque ele é o que tá sendo mais debatido, ele é o caso que tá sendo mais, como que eu posso dizer pra vocês, mais discutido, mais valorizado, o tema que tá sendo necessário trabalhar por causa do aumento da inflação e muita gente vive com um salário mínimo, não tá conseguindo sobreviver. Comenta aí pra mim, você recebe um salário mínimo, tá sendo fácil pra você viver hoje no Brasil com o seu salário? Você está contente com o seu salário de hoje? Ou você acha que dá pra melhorar? Contente a gente tá, né? Porque, graças a Deus, a gente tem um salário e esse salário é o que mantém o pão na nossa mesa e nós temos que ser gratos por isso. Mas, você acredita que pra você ter uma vida digna, pra você conseguir, de fato, sobreviver e arcar com o que você precisa, necessidade básica, o seu salário poderia melhorar? Sim ou não? Qual que é o valor que você precisa hoje pra ter uma vida tranquila? Não tô falando vida de luxo, não. Tô falando uma vida tranquila. Você pagar suas contas direitinho, água, luz, telefone, sem atrasar, você deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que o seu salário deu pra você comprar sua comida e pagar suas contas. Quanto que você precisaria ganhar pra resolver todas essas questões que você tem hoje? Com problema com o dinheiro. Comenta aí pra mim. Qual seria o valor do seu salário do mês pra resolver o seu problema? Vai comentando. Porque aqui, ó, é importante você saber, com base na lei, que a principal utilidade do salário mínimo é a garantia de uma vida melhor para os trabalhadores com base em um valor mínimo que assegure uma vida digna para as pessoas. Essa é a principal utilidade. A criação do salário mínimo, ela ocorreu pra garantir por lei que os trabalhadores recebessem um valor mínimo pelo trabalho prestado. Assim, os empregadores não poderiam mais estipular os valores pagos de acordo com a sua própria vontade. Além de, as empresas que passassem a pagar um salário menor que o salário mínimo, além de descumprir a lei, poderiam receber multas, sofrer punições e processos na justiça. E qual que é o salário mínimo ideal, né? A estimativa do salário mínimo ideal, ela é feita com base no rendimento mínimo necessário para que um trabalhador e sua família possam suprir suas despesas mensais com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer, previdência. Se você pegar um envelope e depositar uma quantia nesse envelope do seu salário, você vai dividir ele? E aí você vai dividir entre alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Qual que é o mínimo que teria que ter nesse envelope para uma vida digna? O salário mínimo, será que ele supra isso mesmo hoje no Brasil? Sim ou não? O que vocês acham? Comenta aí, eu quero vocês comentando para ver que não é só uma opinião minha, tá? Isso daqui, pessoal, é o que está acontecendo. E com o aumento da cesta básica nos últimos meses e de acordo com uma pesquisa divulgada esse ano realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é o DISE, o salário mínimo ideal para atender as necessidades de uma família de quatro pessoas, onde dois seriam adultos e duas crianças, deveria ser no mínimo, sabe de quanto? R$ 5.997,14. Vocês concordam com essa pesquisa? Vocês acham que isso daqui é exagero? Ou você acha que, de fato, para uma família ter a dignidade de sobrevivência dentro do país, conseguindo pagar alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer, previdência, esses R$ 5.000 atende? Ou você acha que deveria ser menos? Você acha que isso aqui está sendo exagerado? Qual que é a sua opinião? Comenta para mim nos comentários. E atualmente, pessoal, anualmente, né, por enquanto, conforme a lei, o salário mínimo deve ser reajustado com base na inflação. Em 2022, o aumento foi de 10%, passando de R$ 1.100,00 de 2021, para R$ 1.212,00 nesse ano de 2022. E com base na estimativa do INPC, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor, o salário mínimo no próximo ano deve ser elevado para R$ 1.293,00, ou seja, terá um aumento de cerca de R$ 81,00 a mais do que o salário mínimo vigente em 2022. Todavia, deve-se lembrar que esse valor ele é apenas uma estimativa e que até o fim de 2022 muita coisa pode mudar, pois o reajuste final depende dos números da inflação gerais no ano de 2022. E agora, como eu disse para vocês, como acabou a janela partidária, o Congresso deve priorizar as medidas provisórias que foram assinadas pelo presidente lá no início do ano e que estão vencidas, né? O do salário mínimo mesmo já venceu, eles tiveram que prorrogar o prazo porque, na verdade, congelaram o prazo, né? Por causa... O que acontece? A janela partidária iniciou no dia 3 de março de 2022 e foi até o dia 1º de abril. Os deputados tiveram 30 dias para fazer mudança de partido político, pensando em questão de eleição. Então, tiveram 30 dias aí para fazer as negociações com os partidos, poder sair de um, se afiliar em outro, desenhar campanha política. Agora, eles têm que voltar a trabalhar porque o povo espera que os projetos que estão parados sejam votados. E o do salário mínimo é um. A medida provisória, o nome disso diz tudo, é medida provisória, é temporária, não é lei. O que o Bolsonaro assinou que determinou o salário mínimo de 1.212 pode mudar porque ele tem que ser aprovado ainda pelo Congresso. E como é um ano eleitoral, acaba sendo uma vantagem para a gente essa discussão, por quê? Todo mundo quer voto. Todo mundo quer voto. E o Brasil, ele é um país de pessoas pobres. A maioria da população é pobre, é considerado de baixa renda. Não é um Brasil com um brasileiro rico. Então, as pessoas, elas dependem desse reajuste do salário mínimo. E a maioria tem o voto obrigatório. Então, o governo, ele tem que pensar muito bem agora, nessa hora, o que eles vão decidir no Congresso na votação dessa medida provisória, se vão manter os 1.212 ou se vão aumentar para tentar um agrado aí na questão de eleição, né? Então, muita coisa vai acontecer. Eu estou bem otimista. Essa semana já estão discutindo aí possibilidade de sessões porque eles estão preparando a agenda de votação no Congresso. E vocês vão se surpreender porque já tem surpresa. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer já uma para vocês. Já tem surpresa. Vou falar de grana extra para vocês. Então, fica ligado aí comigo. Não sai do vídeo ainda, não. Vai deixando o like quem ainda não deixou. Compartilhe o vídeo. Enquanto isso, vamos aqui para algumas notícias de última hora. E eu já vou falar do 13º. Vou falar de 14º. Vou falar de surpresa na conta. Vou falar de pagamentos em abril. Vou falar de muitas coisas ainda. A semana está apenas iniciando. A gente tem muita novidade para compartilhar com vocês. E eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando essas notícias hoje. Vamos aqui umas notícias rapidinho para vocês verem os principais acontecimentos, tá? O senador Paulo Paim fez esse post aqui nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte. Olha só, Paulo Paim, o que ele disse? O governo vetou a lei Paulo Gustavo, aprovada pelo Congresso. Descaso com a cultura brasileira. O projeto repassa 3,8 bilhões de reais para esse setor sem criar nova despesa. Um dos mais atingidos pela pandemia. Temos que derrubar o veto. Red tag, derruba veto lei Paulo Gustavo. Olha só. Existe um projeto de lei que ele é conhecido como Lei Paulo Gustavo. Ele era um projeto de lei que propunha o repasse de 3,8 bilhões de reais para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural. O projeto foi aprovado pelo Senado no fim do ano passado, em 2021. Nesse ano, o projeto de lei foi modificado pela Câmara em fevereiro e aprovado novamente pelo Senado em março. Porém, quando chegou no presidente Jair Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro vetou. Ele disse que não aceita esse projeto. Ele não aprovou o projeto. E aí agora os senadores junto aos deputados estão pensando em derrubar o veto do Bolsonaro falando olha Bolsonaro a gente já decidiu que vai aprovar porque eu já disse para vocês que quem manda dentro do Congresso são os deputados e os senadores. E mesmo o Bolsonaro vetando ou não autorizando alguma coisa o Congresso tem a chance de reverter. Por isso que o deputado o senador tem que ser cobrado pelo que vocês acreditam que querem que mude no Brasil para a melhoria porque é eles quem criam e aprovam as leis. E aí vocês viram aqui o exemplo. Então o Congresso eles querem derrubar pretende derrubar o veto dessa lei para que o setor da cultura tenha um repasse de 3.8 bilhões de reais para ajudar no enfrentamento dos efeitos da pandemia e incentivar a cultura no país. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre esse caso aqui. quem aí acha que o presidente fez certo vocês acham que não deve repassar nada para a cultura ou vocês são a favor de repassar sim e ajudar a cultura vocês acham que precisa melhorar essa questão cultural no país ou não comenta aí para mim qual é a opinião de vocês que eu quero saber. Quando vocês comentam eu vou trazer a notícia 2 aqui para vocês tá que é algo que afeta o bolso de vocês porque eu estou falando do preço da cesta básica pessoal cesta básica ela passa de 760 reais e alta em 12 meses nas capitais chega a até 30% quase em média de aumento foi feita uma análise com o preço da cesta básica quanto que tá a cesta básica aí no seu estado? Comenta pra mim a conclusão dessa análise foi que essa aumentou bastante no mês passado principalmente nas 17 capitais pesquisadas pelo DISE que é o departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos o fato é que a mesa do brasileiro tem tido cada vez menos alimentos por conta da inflação e dos aumentos constantes você concorda com isso? Na sua casa tem menos alimentos por conta desse aumento tudo? Ou você acha que tá a mesma coisa? Ou você acha que aumentou? O que você acha? Comenta aí pra mim as cestas básicas com maiores aumentos foram das capitais Rio de Janeiro teve um aumento de 7,65% tem alguém do Rio de Janeiro aí? Comenta aí pra mim Curitiba aumentou 7,46% São Paulo que é de onde eu falo teve um aumento de 6,36% e segundo o levantamento divulgado pelo DISE a cesta mais cara foi a de São Paulo aqui onde eu tô no valor de 761,19 em média seguida pelo Rio de Janeiro com valor de 750 reais e em terceiro lugar ficou Florianópolis Santa Catarina tem alguém de Florianópolis aí? Rio Grande do Sul? Comentem aí pra mim uma média de 745 reais e 47 centavos as capitais com menores valores médios foram registrados em Aracaju com valor aproximado de 524 reais Salvador, Bahia com 560 reais e Recife Pernambuco aí com 561,57 reais então é agora isso daqui justifica a gente cobrar dos deputados e dos senadores a votação da medida provisória do aumento do salário mínimo e pedir um aumento do salário mínimo concordam ou não? mais do que nunca isso daqui já justifica o aumento do salário mínimo que precisa acontecer então pessoal a gente precisa muito da ajuda de vocês pra pressionar os deputados dos senadores e fazer o negócio andar porque tá tudo aumentando e se a gente ficar de braços cruzados só aceitando não fazendo nada pra impedir o que será de nós? então temos aí que pressionar tá? e eu quero saber na sua cidade como que tá o valor da cesta básica aí? conta aqui pra nós nos comentários quanto que você tá gastando de supermercado por mês? comenta aí vão comentando enquanto vocês comentam eu vou pra terceira notícia que é sobre o Senado o Senado Federal ele analisa o piso salarial mínimo para agentes da saúde será feita uma nova análise da proposta de emenda à Constituição que é a PEC 22 de 2011 hein? uma PEC de 2011 tá sendo analisada agora em 2022 ou seja 11 anos né? 11 anos depois ela garante um piso salarial nacional de dois salários mínimos que é equivalente a hoje a dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais aos agentes comunitários de saúde de combate às endemias para nova análise a novas garantias como por exemplo o adicional de insalubridade aposentadoria especial devido aos riscos inerentes às funções desempenhadas além de estabelecer outras vantagens incentivos auxílios gratificações indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais por meio de estados e municípios que ficam na linha de frente quando acontece pandemia endemias o que seja doenças contagiosas quem tá lá na frente se arriscando arriscando a sua vida a vida de sua família né? que depois eles vão pra casa pode contaminar a família também são eles e aí por isso esse projeto existe essa emenda né? estão sendo discutidos um novo piso é... as funções desempenhadas né? garantias melhorias dentro do trabalho desses agentes de saúde e aí olha só o que disse aqui a agência do senado né? abre aspas o orçamento de 2022 ele prevê o uso de 800 milhões de reais para o pagamento do piso da categoria desse ano que passou de 1.550 reais para 1.750 reais e existem cerca de 400 mil agentes no Brasil então comenta aqui pra mim o que que vocês acham sobre isso né? sobre esse piso esse reajuste sobre essa análise vocês acham que isso é justo? você acha que não? você apoia uma melhoria no piso salarial dos agentes da saúde? você acha que não? que existem outras prioridades para o governo se preocupar? qual que é a sua opinião sobre isso? vão comentando aí pra mim enquanto vocês comentam eu vou trazer a nossa charge do dia de hoje e daqui a pouquinho 14º 13º pagamentos de abril e mais uma surpresa pra vocês eu disse que tinha surpresa desde o início do vídeo então fica comigo até o final olha só a charge do dia de hoje foi aqui do nosso Milton César que é o artista autor da charge e olha só o que a charge traz pra gente banho quente no frio em tempos de alta na conta de luz é só esperar meia horinha e já pode ligar o chuveiro olha só o marido agora pra mulher tomar banho com água quente cortou aqui a fiação pra poder esquentar aqui com a vela e ver se a água sai quente pessoal vocês estão economizando nas contas de luz aí também na sua casa o que vocês acham dos últimos aumentos que teve você acha que faz sentido que não faz sentido a justificativa do governo pra esses aumentos conte-nos tudo nos comentários comentem aí que eu quero saber a sua opinião tá muito cara a sua conta de luz lembrando lembrando o ponto importante a maioria dos beneficiários do INSS tem direito pessoal a maioria dos beneficiários do INSS tem direito a tarifa social de energia elétrica você está cadastrado na tarifa social de energia elétrica sim ou não comenta aqui pra mim nos comentários sim ou não porque a tarifa social de energia elétrica ela é um desconto na conta de luz que ela te dá até 65% de desconto mensalmente por você se considerar de baixa renda e baixa renda não é só quem ganha um salário mínimo não baixa renda é quem tem uma renda bruta familiar de até 3 salários mínimos ou seja de até 3.600 reais quem tem essa renda familiar pode se cadastrar no cadastro único e se você se cadastra no cadastro único você começa a ter uma série de vantagens e uma delas é a tarifa social de energia elétrica é o desconto na conta de luz esse programa existe há mais de 17 anos no Brasil e tem pessoas que há 17 anos vem pagando caro alto na conta de luz porque não sabia disso não sabia que tinha direito aposentado pensionista BPC Loas todo mundo do BPC tem direito olha só isso e tem gente que não sabe e tem gente que não vai solicitar a tarifa social de energia elétrica a tarifa era pra ser automática só que aconteceu um caso aqui com uma conhecida minha que ela não solicitou ela não sabia o Bolsonaro havia assinado que desde janeiro desse ano era pra ser automática a inclusão do desconto na conta de luz pra quem é do cadastro único e ela não estava inclusa ela teve que solicitar ela ligou na empresa de energia elétrica e falou olha eu sou do cadastro único e não tá vindo desconto aí eles ajustaram agora tá vindo desconto ela tá pagando mais da metade com desconto ou seja a conta dela tava vindo quase 300 reais agora baixou pra 130 reais olha só a diferença de 300 pra 130 mais da metade então isso pode acontecer com você também então fica de olho porque isso daqui é uma crítica essa charge ao aumento do preço mas você tem que saber que existem benefícios que você pode ter direito e não sabe compartilha esse vídeo que eu sei que tem muita gente que não sabe disso e vamos falar dos salários de abril eu disse que tem pagamentos em abril e o pagamento vem com surpresa e tem outra surpresa além disso mas olha só agora mês de abril já está disponível o calendário pra vocês e essa semana é a semana do processamento da folha pela data breve do pagamento de vocês de abril o pagamento começa a ser liberado dia 25 de abril vai até o dia 6 de maio pra quem recebe benefícios de um salário mínimo olha que legal hein quem recebe acima de um salário mínimo vai poder ter seu salário na conta do dia 2 de maio a 6 de maio então fiquem atentos pessoal porque a folha está sendo processada e vocês vão conseguir ver o extrato pra ver o líquido que vocês vão receber tá além disso vai ter surpresa no pagamento eu já vou falar abril e maio vocês terão surpresas tá dentro de pagamento grana extra e eu já vou explicar mas primeiro vamos falar do 14º salário INSS amanhã não percam o vídeo da tarde eu trarei um político aqui um político de Brasília estaremos dentro de Brasília com vocês ao vivo aqui no canal pra falar do 14º pra quem achou que o 14º tava parado pra quem acha que o 14º salário já era você tá se enganando tá se enganando então você vai acompanhar tudo isso aqui com a gente no canal então não perca mas hoje o que eu quero dizer sobre o 14º pra vocês tá o INSS ele tem causado uma inquietação né e uma dose de esperança naquelas pessoas que são aposentadas pensionistas do mesmo né e por quê por causa do projeto de lei 4367 existem dois projetos de lei que criam o 14º salário pra vocês é o 4367 que é do Pompeu de Matos e o 3657 que é do senador Paulo Paim eles inserem um parágrafo dentro da lei existente do 13º salário pra dobrar o valor do 13º no ano de pandemia então por isso que esse projeto ele é tão esperado porque o 13º ele vem sendo antecipado pra vocês o pagamento vem sendo antecipado e por isso quando chega o final do ano o aposentado pensionista fica sem ajuda nenhuma por isso que a gente tá lutando tanto pelo 14º salário porque vocês sabem que a maioria dos aposentados ganham um salário mínimo então o 14º salário é necessário pra garantir a sobrevivência dessas pessoas que são vulneráveis que são do grupo de risco que estão levando o Brasil nas costas né e o que que acontece aposentado pensionista auxílio doença auxílio reclusão auxílio por invalidez por acidente todo mundo teria direito ao 14º só não teria o BPC Loas pessoal do benefício assistencial que é BPC auxílio Brasil essa galera infelizmente não teria um 14º salário porque eles não tem nem 13º e o 14º ele é um 13º em dobro por isso que esse grupo ficaria descartado dentro desse projeto tá pode mudar pode o governo tanto que já tá estudando um 13º pro auxílio Brasil e BPC e é ano eleitoral tudo pode acontecer também então ainda não é descartado 100% mas o texto original do projeto não inclui o pessoal do BPC e do auxílio Brasil pode ser uma mudança daqui pra frente mas se mudar eu vou trazer pra vocês por enquanto BPC e auxílio Brasil não teria direito de acordo com o texto do jeito que ele tá hoje no congresso tá e esse tema ele gerou uma grande repercussão ele gerou muitas dúvidas perante as últimas notícias porque os jornais também estão postando o 14º salário o tempo inteiro porque o 14º ele é muito esperado e ele tem que ter uma pressão porque se não tiver pressão não acontece né mas quem tem o direito como que funcionaria então só pra vocês entenderem aproximadamente 36 milhões de aposentados e pensionistas aguardam ansiosamente receber um tão esperado 14º ele pode contemplar aposentados pensionistas pessoas que recebem benefícios por incapacidade temporária que é auxílio acidente auxílio reclusão auxílio doença não terá direito o 14º salário pessoas que recebem o BPC Loas que é o benefício de prestação continuada incluindo aqueles beneficiários do amparo previdenciário por invalidez do trabalhador rural e quem tem renda mensal vitalícia tá o projeto com a 367 ele já teve três comissões aprovadas na Câmara porém há todo um caminho ainda a ser seguido pra ser aprovado completamente o trâmite não pode ser pulado tá o que sabe atualmente é que ele tá na CCJ ele ficou parado na CCJ porque teve a janela partidária que foi do dia 3 de março até o dia 1º de abril agora né a janela partidária que é o momento que todo ano de eleição os políticos tem pra poder fazer mudanças de partido político pra eleição e que vai ocorrer em outubro então por isso que nada aconteceu dentro do congresso no sentido de pautas pro povo o que aconteceu foi pautas de interesse político de interesse do Bolsonaro o do povo teve que esperar né o povo que paga o salário deles é sempre quem tem que esperar né não era pra ser mas infelizmente é assim que funciona no Brasil e pra isso mudar a gente tem que fazer mudanças começando nas urnas né e o que que acontece pessoal a CCJ ela é uma comissão permanente da atividade legislativa na Câmara ela é a maior comissão ela é formada por 66 membros né 29 deputados quem era presidente era deputada federal Bia Kicis né que a gente teve aí toda essa dificuldade com ela na questão do 14º mas agora ela já saiu ela já terminou o mandato dela vai ter uma substituição agora dentro dessa semana que vai acontecer as pautas e a gente vai cobrar um novo presidente da CCJ tá as datas de pagamento eram pra ter sido pagos em março só como ele não foi votado a tempo então o 14º se for aprovado provavelmente vai ser no final do ano o pagamento tá e é hora de cobrar a comissão vamos cobrar todos os deputados enquanto eles não atualizam os novos membros da CCJ né por causa da janela partidária que ficou parada agora que eles vão retomar os trabalhos vamos cobrar o deputado do seu estado o senador vamos cobrar o presidente da república porque ele é o que maior tem o poder de assinar uma medida provisória ele não assina um monte de medida provisória porque que não assina o aposentado porque não quer então vamos cobrar o presidente pra ele querer ajudar o aposentado tá esse projeto ele tem que continuar mas a gente precisa continuar cobrando também tá bom o 13º salário tá liberado pra vocês já nessa folha de abril do dia 25 de abril até 6 de maio vocês vão receber a primeira parcela depois do dia 25 de maio até 6 de junho vocês irão receber a segunda parcela então 13º salário confirmadíssimo e vocês irão conseguir ver o líquido de vocês já dentro dessa semana eu acredito que até o final dessa semana porque a folha tá sendo processada tem alguém que já consegue ver aí o extrato liberado 13º surpresa maravilhosa na conta já agora em abril 13º vai cair pra vocês olha que beleza e agora eu quero falar mais uma surpresa o dinheiro do abono extra que será liberado pra vocês pessoal serão distribuídos cerca de 208 milhões de abono salarial PIS-PASEP de anos anteriores a quantia correspondente ao dinheiro esquecido do PIS referente ao abono salarial do ano de 2019 de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência cerca de 320 mil trabalhadores não sacaram o próprio PIS no ano de 2019 porém há uma boa notícia vocês têm uma nova chance pra receber o PIS atrasado além dos trabalhadores que trabalharam o ano de 2019 2018 ganhavam até dois salários mínimos tem a cota do PIS-PASEP a cota do PIS-PASEP é pra quem trabalhou de 71 a 88 e que nunca sacou os valores e muito aposentado aconteceu isso o Banco Central do Brasil divulgou então pra você saber a cota do PIS-PASEP inclusive ela foi transformada em FGTS então vocês têm que ligar lá na Caixa Econômica Federal e se você é servidor público liga no Banco do Brasil pra você ver se você tem algum resíduo pra receber você consegue consultar também através do aplicativo Carteira de Trabalho através do aplicativo FGTS Caixa você pode ligar na central Alô Trabalhador que é o telefone 158 ou passar um e-mail tá bom trabalho.uf de União Federativa arrobaeconomia.gov.br é só você substituir essa letra UF pela sigla do seu estado exemplo São Paulo trabalho.sp arrobaeconomia.gov.br Rio de Janeiro trabalho.rj arrobaeconomia.gov.br entenderam? então vocês conseguem consultar depois vocês me contem se tinha o dinheiro lá parado pra vocês também tá? e agora a resposta da charada do dia o que é? é zique-zique vai voando com vontade de comer o que come joga fora e engolir não pode ser é a tesoura e fez todo sentido quando eu vi a resposta mas eu falei gente como que eu errei essa charada faz muito sentido comenta aqui se você acertou se você errou um beijo pra Marta Maria pela colaboração muito obrigada a todos pela companhia fiquem ligados que o dia tá apenas começando já tem muita novidade saindo e a tarde eu trago mais pra vocês tá bom? um grande beijo até a tarde tá bom?